A Stellantis anuncia no Brasil o lançamento de uma nova plataforma de conectividade para a marca Jeep, denominada Adventure Intelligence. A novidade deve estrear primeiro no Renegade, e depois será estendida para toda a gama, e claro, incluindo o Compass 2022, previsto para ser lançado nos próximos meses. O novo sistema vai permitir ao usuário controlar diversas funções do carro por meio do smartphone ou smartwatch. A grande maioria dos recursos, semelhantes aos oferecidos por marcas como BMW e Chevrolet, que possuem o sistema OnStar, permite o travamento e destravamento das portas, localização do veículo, verificação da pressão dos pneus, ciclo de vida da bateria, nível do óleo e até mesmo do combustível. A marca também promete Wi-Fi de alta qualidade, com compartilhamento para até 8 pessoas e sistemas de segurança em caso de roubo ou mesmo acidente. A central multimídia também ganha atualização, com novo design e com usabilidade ainda mais intuitiva e fluida. O objetivo é levar mais assistência, conveniência, entretenimento e segurança para os usuários, oferecendo controle remoto e monitoramento. Confira os dois primeiros vídeos que a marca já revelou. O Adventure Intelligence é a nova plataforma de conectividade da Jeep. Ela trará muito mais conveniência, assistência, entretenimento e segurança para os clientes da marca. Com o Adventure Intelligence, você acessa informações e interage com o seu veículo através do smartphone ou até mesmo do smartwatch. Dá para travar e destravar as portas, verificar a localização do veículo, a pressão dos pneus, o ciclo de vida da bateria, o nível do óleo e do combustível, ou seja, praticamente tudo. Essas são apenas algumas das funcionalidades do Adventure Intelligence, que virá primeiramente no Jeep Renegade. A partir de agora, todo lançamento da Jeep tem a plataforma Adventure Intelligence. Você vai ter um Wi-Fi próprio do carro, com alta qualidade e que oito pessoas ao mesmo tempo vão compartilhar. Eu quero ver um filme, eu tenho um streaming de alta qualidade, escutar uma música, escutar até um audiobook. O carro vai estar ali para trazer toda essa inteligência. No caso do tentativo de roubo, a plataforma manda sinais em dois sentidos. Primeiro, para o seu celular. E, em paralelo, essa plataforma vai trabalhar junto às autoridades para ter a maior agilidade para fazer a recuperação do seu veículo. Se houver acidente, vai acionar com rapidez, com velocidade, nossos parceiros, para dar o suporte necessário aos nossos clientes em nome. Conectividade não é simplesmente a gente colocar tecnologia no veículo. É a gente saber, saber conectar, saber quais são os parceiros que vão construir valor nessa jornada desse cliente. O Mecânico Online é um dos principais portais sobre mecânica na internet. Curta nosso canal, acesse também mecaniconline.com.br e confira outras novidades.